A gente fica falando tanto de cama de frango para você aqui, mas você já viu a cama de frango? Vem cá que eu vou te mostrar. Essa aqui é a falada cama de frango, olha só que beleza. Está vendo aqui que tem até pena de galinha aqui, tem tudo. O que é a cama de frango, Pedrão? Cama de frango é ali o chão onde ficam as aves dentro do galpão. Ou também pode ser a cama onde ficam as galinhas poedeiras. Então essas aves vão excretando nessa palha de arroz que você está vendo aí e vários outros dejetos. E isso vai formando um adubo da melhor qualidade. Muito rico em nitrogênio, fósforo e também em potássio. Mas ela sozinha não dá conta. Você precisa também de utilizar uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio que é o iorim e a cinza de madeira. Mas isso mais detalhes, você já sabe. Mais detalhes, clica no link da Biu, me segue aqui para mais dicas. Porque aqui nós estamos sempre falando sobre o nosso mundo, que é esse, o mundo da horda. Tamo junto!